O personagem ainda tá calvo, velho. Vou postar só a gameplay não editada, Snit. Porque eu quero ver quantos reais eu vou tirar desse canal aqui. Oi? Só a gameplay não editada. Se eu tirar mil reais, nossa, já tô feliz já. Que isso? Já vou estar felizão se eu tirar só mil reais, mano. Pensou só no vídeo jogando? Vai ser do caralho. Igual o canal de cortes. Tiro uns dois mil ali só postando no vídeo nada a ver. É, pra se pagar mais editadinho, dá mais gravado. Pampa Pax aí. Pampa Perns, mano. E aí, ok, ok, ok. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui, b****. Puxa aqui, mano. Puxa aqui, Rax aí. Agora finalmente esse ovo funcionou, velho. Na moral. Puxa aqui, mano. Puxa aqui, mano. Puxa aqui, mano. Meu cachorro comendo bosta, troca do peixinho de estroca. Ai, mano. Aqui está tudo bem, mano. Meu Deus. É tudo, papai. Estou ouvindo passos. Estou ouvindo passos. Ele éScra höchido, etc. Meu coração, teu incapaz! Não pegou passos! Não pegou passos! Não pegou passos, meu amor! Ah, não vou fortnite, vou mandar uma jogada pro fortnite, fortnite ainda tem canal, tem né? Que? Fortniticos, ainda posta bastante vídeo deles Não sei Nunca mais vi vídeo deles Caramba Ah, ele tá ali Isso é horrível da minha mira, mano, pelo amor de Deus Não vou pensar, não Não vou pensar Não vou pensar, ai 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 Ah, saí o cara Ai Caralho, não tinha vi chutei Boa Easy, man So easy, bro And fucking easy, man down My dog Dois da pessoal, menope Alvo Pe- Cop-pack Canal de fortnite Se você deu uma jogada no free fire depois Será que tem algum site que revela qual skin é mais usado no jogo? Deve ser aquelas de heróis Por que existiria isso? Tem de tudo Mas deve ser aquelas de heróis, certeza Opa, tem barulho Só a skin mais usadas Opa, tem barulho Opa, tem barulho Opa, tem barulho Opa, tem barulho Tem um carrinho aqui, velho Deixa eu descer Vamos voar Vamos voar Vamos voar Não Opa, tem barulho Descer Opa, tem barulho Tem mais gente aqui, velho Não, não, não. Merda. Pega aqui, pega aqui. Tô me atirando aqui, não tem mais nada. Aí. É bote? É bote. 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? É isso? O que? Tem um macaco? É isso? Tem um macaco aqui? Como é? Tem um macaco aqui? Um macaco é uma, vem macaco eu. ai 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 eu vi esse vítima suba ali velho mudou o que vai lá to vendo o macaquinho longone no focinho cadê neve aqui olha ele olha ta vendo calma ele saiu calma baixa que fino ah meu meu não abri estou com umas treta assim será essa música muito boa oi 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 é dez 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 você já tinha visto esse vídeo? já dez, tô ouvindo isso, dez, aí, dez olha isso, conte aí, dez, nós temos que ver esse anime aqui também horrível, só que ele não tem na Crunchyroll velho, a Fanny e Meisho era a Crunchyroll agora, né, que juntaram tudo não tinha, é, juntaram, que não tinha Fadiposse antes não tinha Fadiposse antes meu Deus Fadiposse é Bungie, nice nossa, tem que ver que tem um monte de Bungie não tem esse anime lá, é que eu chego na bolinha, mano não, meu irmão, cadê? você viu isso aqui? não você viu que eu tô agora, é, oi eu me enroquei, cara o cara não morre você é da mãe, quase não morre velho, meu Deus tô largado Falei moíto. Aí, vai morrendo. Refletor de estádio. Isso aqui ficou muito bom. Você vai ver o filme? Eu quero ver. Olha isso aqui, mano. Ficou muito foda. Já assisti, já. É o famoso copiador do Goku, né? Aquele anime que o Bezica viu lá. Na verdade. Já ganhou na verdade? Oi? Você já ganhou na verdade? Já, já. É legalzinho. Você já ganhou na segunda? Já é uma merda. Eu nem ganhei na segunda ainda, mas eu quase chorei no final da trilha. Mano, nada a ver a segunda temporada. Eles mudaram tudo. Eles mudaram tudo. Olha isso aqui, ó. Sabia que o Snake nunca viu um filme da Marvel. Mas isso é um viadinho do caralho. Não viu nem o Homem-Aranha. Nem o Homem-Aranha, tu viu? Já, óbvio. Eu tô em medo. Mas nem é da Marvel. Isso aqui, ó... Sabe o que eu te mostrei lá? Falando de Your Name ou alguma coisa assim? Não é... Não é... Tipo, não tem nada a ver com Your Name. É só do mesmo criador. Ah, mas não é só do mesmo. Por isso que é bem diferente. Mas a personagem é muito igual, né? Uhum. Mas isso aqui não faz sentido nenhum, viado. Então, esse filme vai lançar ainda esse ano. É do mesmo criador de TechnoCore e Your Name. De TechnoCore aquele... Estou esperando comigo, ok? É do mesmo. É do mesmo. Tá aí, bicho. Já? Já? Já terminou de jogar ainda? Ah, não falta dois. Olha essa... Olha essa mão. Quando eu morrer com o último animal daqui. Olha esse vídeo. Olha esse vídeo. Olha esse vídeo. Olha, ele tá tentando bater lá do amigo dele, ó. Vai ser muito legal se tiver aqui. Não, dá um monte de fa... E esse cara aqui? Aonde? Não, dá um monte de fa... Olha esse vídeo. Só o final. Olha só. Não, dá um monte de fa... Não, bom bem, eles, mano. Olha esse cara, velho. Eu achei, turma. Oxi. Você escudou, aí? Tem que... E esse gato? Não, eu não. Oi Yuri, falo que você tinha assistido Dragon Ball Nossa, eu quase morri de lanza, na moral Fortíssimo, eu viajar aqui com ele No meio da noite Oh, não No meio da noite No meio da noite In the middle, afinal Posso falar, não? Posso falar, não é? De jeito aqui, olha O que é isso? E aí, caralho Era o rei da Sniper, mano Não sei onde tu tá, mano Nem vou dar a cara, eu sou gay Marido, homem Espera aí, volta lá Volta lá Volta lá Volta lá Não, aqui em cima Cadê tu, macaquinho? Esposo, mulher Qual? Qual? Marido Meu Deus, eu fiquei rindo sozinho, uns 5 minutos daqui Eu também, mano Por que vocês tão rindo? Joga e joga Não Nossa, se eu não ganhar Porque eu sou calvo, na moral Olha a calvície Que tá na minha Pelo amor de Deus Só falta um nego do Borel Ai O cara tá onde, velho? Eu não tô achando O que é isso aqui? Ah, cadê esse maluco? Ah, é o Mediodas Cadê esse maluco? Ah, é aquilo ali Aquilo ali foi de poder Se eu perder pra esse cara Eu vou ficar muito triste, na moral Aqui, ó O anime O anime da menininha, ó Eu não vou nem dar a cara Esse aqui, ó Não tá dando as coisas de dano Esse anime Vai, mano Só que Já te achei, drogado Calma aí Calma aí Eu tenho que botar o Yuri Pra ver o... Eu tenho que botar o... O cara tá ligado? Calma aí, família O cara tava ali, velho Você vai ver esse anime aqui Que erro Tô, mano Amanhã não... Morreu Morreu Olha lá Olha lá Olha a tela Eu sou um deus, mano Eu sou um deus Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou a partida Que boneco calvo Que boneco calvo Que boneco calvo Ganhei, para, velho Pelo amor de Deus Vai pro canal de Fortnite esse, hein Doze kills Que boneco 71 mils É louco, mano Do life, mano Isso é muito bom, mano